Então aqui eu começo colocando no liquidificador 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar, a minha xícara de 200 ml, meia xícara de óleo, vou bater até ficar tudo bem homogêneo. Acrescento agora 2 xícaras de flocão de arroz, flocão de arroz é a farinha de arroz flocada, 50 gramas de queijo ralado e 1 xícara de leite. Vou bater novamente até que fique tudo bem homogêneo. Agora eu acrescento uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e vou dar uma batidinha bem rápida, que é só para misturar o fermento bem rapidinho. Transfiro a massa para uma forma untada e enfarinhada e levo ao forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Então está aqui pessoal, o bolo está pronto, eu vou ficar saboreando essa delícia e vou deixar vocês aí acompanhando o resultado. Espero muito que tenham gostado da receita e se você gostou, peço que me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando aquele super joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!